balada aqui em Curitiba. A violência tremenda, tá? E aí, Tiago Silva, já se sabe qual foi o motivo? Quem é o autor? Quem são os autores? O que que teria motivado esse crime? Boa tarde pra você. Oi, Jason, boa tarde pra você, ótima semana pra quem está acompanhando aqui o nosso Balanço Geral. Já sabe sim, a família desconfia, é tudo motivado por conta de uma separação, é o Elton Antônio Zene, 23 anos, trabalhador, pai de família, ajudava a sustentar o pai, o pai se recupera de um AVC, ele que trazia lá o provento, que sustentava a família, ele vinha num processo de separação. Bom, vamos fazer o seguinte, o problema técnico aí, né, a gente vai restabelecer o contato com o nosso Tiago Silva, mas eu tenho a reportagem que ele preparou pra gente, pode rodar. As imagens relatam um crime no meio da rua. Elton Antônio Zene, de 23 anos, foi morto a tiros na madrugada do último domingo. O jovem voltava de uma casa noturna quando teve o veículo interceptado por três pessoas. Os assassinos arrancam o Elton do carro. Ele é espancado e depois de uma sessão de tortura, Elton foi executado com um tiro na cabeça. Covardia, porque não se faz isso pra pessoa. Mataram meu filho que nem porco, tá? Os caras desceram e ainda deram um tiro na cabeça dele aqui, entendeu? Não se faz isso. Não se faz isso, tá? Que não se faz. O crime aconteceu nesta rua aqui em Curitiba. Elton Antônio Zene morava a poucas quadras daqui. Ele retornava pra residência. Era final da madrugada, de domingo, quando ele foi interceptado, baleado e morto. A confusão que resultou no assassinato começou numa casa noturna. Elton teria encontrado uma ex-cunhada na boate. Ele vinha de um processo de separação. Ao encontrar a ex-cunhada, os dois chegaram a discutir. Testemunhas contaram que ela chegou a agredir Elton e que ele revidou. A briga foi porque Elton entrou com um processo pela guarda da filha. Desde então, ele não tinha um bom relacionamento com pessoas ligadas à família da ex-mulher. Ele foi ameaçado, entendeu? Só que a única pessoa que fez a confusão foi a própria cunhada dele. Por conta do bebê? Por conta do bebê. Tudo por conta do bebê. E o bebê vai vir pra mão de quem Deus deixar. Após a confusão que aconteceu aqui na casa noturna, o Elton foi aconselhado pelos amigos a deixar o local. Pegou, inclusive, o carro emprestado de um amigo. Ele estava indo pra casa, mas mal sabia ele que os assassinos o aguardavam aqui do lado de fora. Elton estava acompanhado da namorada que também foi baleada. Enquanto Elton era morto, a mulher saiu do carro caminhando rapidamente. Alguns metros depois, ela conseguiu pedir por socorro. O pai da vítima não se conforma ao ver essas imagens. Eu matou um rapaz que era querido por todo mundo. Eu não precisava fazer isso. Era só chegar e conversar. O senhor consegue perdoar quem fez isso? Eu não. Quem tem que perdoar é Deus. Eu não perdoa ninguém. Porque eu não fiz maldade nenhuma pra família dos cabos que ele fez. Entendeu? Se o meu filho tinha recha com ele, era problema dele e meu filho. Você não precisava terminar desse jeito? Eu não precisava fazer isso. A divisão de homicídios e proteção à pessoa já conversou com a menina que estava no carro e com testemunhas do crime. Na mão da polícia nada escapa, filho. Diz que a justiça é cega, mas a justiça é cega de frente. Mas a justiça vem por detalhes. Elton, embora jovem, ajudava no sustento da família. O pai disse que o filho trabalhava de jardineiro, não usava drogas. A família agora não sabe como vai ser daqui pra frente. Ele não queria nada de ninguém. Ele queria só a filhinha dele, a cara dele na mão dos outros. Vamos lá, sinal restabelecido com o nosso Tiago Silva, que tem mais informações sobre esse caso. Tiago. Pois é, Jasson. Então, esse fato foi registrado. Boa tarde pra você, Jasson. Mais uma vez, pra quem está acompanhando aqui o Balanço Geral. Fato registrado, então, aqui em Curitiba, no bairro Beraba. Como você viu, Jasson, ele estava numa casa noturna, ele vinha num processo de separação e durante esse processo de separação, ele tentava na justiça a guarda da filha. E aí houve o quê? Houve ali uma briga. Briga pela guarda da criança. É esse o motivo segundo a família. A família desconfia que esse é o motivo do crime, porque o Elton era trabalhador, era jardineiro, não era envolvido com drogas e que dentro dessa casa noturna, até a polícia já requisitou as imagens. Ele teve uma confusão lá com a ex-cunhada. A ex-cunhada, segundo relatos de amigos e testemunhas, ela parte pra cima do Elton e chega o agredir na casa noturna. E aí chega aquela turma do deixa disso, vai pra lá, não, sai, sai daqui. Aí os amigos falam, Elton, chapa esquentou pra você aqui, ficou ruim? Vai embora, cara. Pega meu carro. Um amigo deu. Esse carro onde ele aparece nas imagens sendo arrancado do veículo, Jasson, é de um amigo. O amigo falou, ó, cara, faz o seguinte, pega meu carro, some daqui porque vai ficar ruim pra você. Já deu ruim aqui. Ele faz, ele segue o conselho dos amigos. Ele sai da casa noturna, ele roda mais ou menos um quilômetro, um quilômetro e meio e na Senador Salgado Filho, que é paralela, a casa noturna fica ali na Comendador Franco, Avenida das Torres, né? A casa dele é na região do Uberaba. Então ele sai pela Comendador Franco, ele roda mais ou menos umas quatro quadras, ele vai por baixo pra entrar na casa dele, né? A casa dele fica do lado direito ali, na Senador Salgado Filho, então ele sai à direita da Comendador Franco, quando o carro dele é alcançado, como a gente pode acompanhar nas imagens, ô Jasson. Naquele momento ele é alcançado, baleado, arrancado do carro e morto. Jasson. Doutora Márcia. Faz 23 anos, se a motivação realmente é a briga pela guarda de uma criança, está fazendo a discussão pelo meio certo, ou seja, pelo meio judicial. Mas essa intolerância, essa impaciência e essa agressividade sem tamanho, né? Que primeiro agride fisicamente e depois ainda atira contra ele, né? Tiago, 10 segundos pra você me responder. A polícia já tem a identificação de quem cometeu o crime? Já tem suspeita, sim. Já sabe quem cometeu o crime, a partir de agora vai requisitar o delegado à prisão dos acusados ou aguardar a apresentação deles na DHPP? Jasson. Tiago Silva, olha, a gente cobrou aqui no...